Tradição, história, o batuque forte nos tambores e as canções religiosas que fizeram referência a Deus e a dois santos, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. A tradicional festa do Congado é a maior manifestação religiosa de Uberlândia. O louvor também acontece através da dança. Jeremias Brasileiro é o comandante-geral da festa. É ele quem recebe todos os ternos de Congado. O comando-geral significa uma recepção a todas as bandeiras de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito, respeitando essa tradição, esse ritual de Congada, que aqui na cidade de Uberlândia é mais do que secular. Cultura que se renova a cada ano através de uma tradição que passa de pai para filho. Aqui não importa a idade. O que importa mesmo é a oportunidade de louvar e agradecer através das músicas. Maria Cristina está à frente do terno Santa Ifigênia e traz a imagem da santa. A jovem tem 13 anos e já sabe o que o momento representa para ela. Eu estou aqui dentro de 3 anos de idade. Meu pai tem aqui dentro de 30 anos. O terno Guardiões de São Benedito é do bairro Santa Rosa de Uberlândia. Todos seguem os comandos do Capitão Gilmar Batista neste momento de adoração e alegria. Nós esperamos o ano inteiro por esse momento. Nos preparamos. Aí nesse dia nós esquecemos os compromissos profissionais para vir cumprir essa tradição, essa missão que nós temos com Nossa Senhora do Rosário em São Benedito. São 23 ternos que fazem parte da Irmandade, ou seja, mais de 5 mil soldados congadeiros. Essa é a celebração dos 138 anos da tradição religiosa. Ternos de congados de outras cidades da região também vieram para participar. No Alto dos Mastros estão as imagens de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, em frente à Igreja do Rosário. Devido ao calor e ao sol forte, muitas pessoas procuraram um espaço na sombra para se refrescar. Alguns até trouxeram sombrinha. Elayne Cristina está entre as milhares de pessoas. Ela veio de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, somente para ver a festa. Desde janeiro de 2014 eu estou convidada para vir ver essa festa. Estou amando. A melhor coisa que eu fiz foi vir para cá, curtir essa festa. Já Fernanda Vieira vem todos os anos. Todo ano. Minha filha dança todo ano. Minha filha dança no marinheirinho, Nossa Senhora do Rosário. Todo ano eu estou aqui. Na festa do congado desse ano, já começaram os preparativos para 2016, porque daqui a dois anos, irá completar 100 anos que os ternos descem pela Avenida Floriano Peixoto, nesta tradição de fé. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.